Depois de contratar dois jogadores da última box, hoje é dia da segunda estreia. Sim, eu tô falando do zagueiro, Cannavarro. Então, vem comigo, vamos aqui em duração de contrato e temos ele, 105 de over. Isso porque eu ainda não coloquei duplo ímpeto. Se eu colocar ali um duplo ímpeto, ele vai ficar com 106. Então, vem comigo porque hoje vou te mostrar todos os detalhes de Fábio Cannavarro. Então, bora lá. E sim, já tem um tempo que eu venho usando essa versão do Cannavarro de titular. Principalmente com a chegada aí do Eifootball 2025. Então, sim, essa nova cartinha chegou pra ser titular, filho. E ela tem uma ficha absurda. Então, vem comigo, detalhe do jogador aqui. Ah, e não esquece, gostou do vídeo? Assistiu? Gostou? Deixa aquele like, mostra que ajuda demais, beleza? Beleza? Então, temos aqui, ó. 1,76m, 33 anos. Logo, eu que tenho preconceito com o zagueiro baixo, mano. Mas o Cannavarro joga muito bem. Tem estilo de jogo de destruidor de jogada. Temos aqui as habilidades absurdas, mano. Habilidade muito, muito boa. Se você colocar ali um xerifão, mano. Umas habilidades ali, quer dizer, um ímpeto de defesa. Ele vai ficar ainda mais absurdo, beleza? Temos aqui mais velocidade, mais aceleração em relação à cartinha que eu tinha. E aqui tem muito mais contato físico e muito mais equilíbrio. Só um detalhe. Memoriza essa parte da fichinha e vamos ver a versão antiga. Olha a diferença. Essa é a versão antiga. A nova tem 99 de salto, 94 de contato físico, 89 de equilíbrio. Sim, 89. Aqui está com menos de 70. E resistência, a nova tem 82. E a questão de velocidade e aceleração, nem se fala. Melhorou infinitamente. Então, está aí. Não tem ímpeto ainda. E aqui está as habilidades. Cabeçada, marcação individual, interceptação, bloqueio, superioridade aérea, carreira, afastamento acrobático, liderança, espírito guerreiro. Cara, bem completo. E você ainda pode adicionar mais habilidades. Cara, fala dele, filho. Se eu colocar guardião, vai melhorar ali a velocidade, dedicação defensiva, desarme e talento de defesa. Agora sim, zaga está montada, pronto para o game. Vamos lá. Vamos jogar aí com o Fábio Canavarro e Nesta. Liga em futebol. Em campo, é isso. Está com o time mais ou menos? Pensando em evoluir? Cara, falei com o Martins. Ele tem várias equipes top e uma pode ser só. Cara de super confiança, fala com ele, fala que veio pelo Carvalho Play e você não ganha 10%. Temos um adversário na área. É isso. Barcelona. Temos aqui o Fábio Canavarro, eu padrão Z, normal, básico. O time do meu adversário joga nessa formação aqui. Podemos fazer essa alteração e o time ainda vai continuar jogando muito. Então, é isso. Temos aqui, ó. O Benig, show de bola. É isso. Vamos aqui, ó. Boa. Cara, só na calminha, filho. Ó, Nesta e Canavarro. Que dupla de zaga monstruosa, filho. Estou bem feliz por eu ter conseguido essa dupla de zaga. Um problema, os dois são destruidores de jogada. Isso é um pouquinho tenso de jogar. Mas, cara, é isso. Lá em cima, ó. Messi. Não conseguiu velocidade suficiente. Ó, o Fábio Canavarro já está aqui, ó. Ó, opa. Já chegou a primeira. É, eu que entreguei aqui, né. Messi. Caramba, velho. O Messi está em todos os lugares aqui, ó. Marcando tudo, mano. Fábio Canavarro salvando. Canavarro. Ó, Canavarro. Nesta. É a dupla, filho. É a dupla do momento. Está aqui, ó. Nossa. Aqui não, hein, filho. Aqui não pode. Beleza. Ó, Ne... Beleza. Tomou o drible. Ainda bem que a gente levou o gol, filho. Nesta. Rapaz. O cara está ágil, filho. Lá. Está aqui. Schmeichel. Beleza. A gente está testando o goleiro e o zagueiro. Meu amigo. Por enquanto, estou se saindo bem. Primeiro tempo. Zero a zero. A gente testou mais a zaga. Quer dizer, o moleque testou nossa zaga, né, filho? A gente não está conseguindo sair da defesa. É, pelo menos a gente está testando o zagueiro. Ver se realmente vai funcionar. É, filho. O negócio aqui está tenso. Nossa. Aqui está complicado. Cannavarro. Beleza. Está aqui, ó. Politovski. Vai. Está aqui. Lá. Corto. Ó. Nesta. Beleza. Cannavarro. Está aqui, ó. Cannavarro, filho. Bloqueando tudo. É isso. Lá. No carnaval de novo. É o quê? Mano, que bug que aconteceu aqui, filho? Rapaz, você viu isso? O cara perdeu a bola, depois recuperou. Meu amigo. Que negócio estranho. Beleza. Vai. Aqui, ó. Não. Vai, vai. É o quê? É isso. Vitória. Que jogo aleatório. Mano, tanto de erro que aconteceu nessa partida. Tipo, bug pra lá. Bug pra cá. O autoblock. Cara, o que o... Cannavarro jogou nessa partida. É brincadeira, filho. Mano, que negócio aleatório. Que partida aleatória, filho. Essa foi uma partida muito aleatória. Fábio Cannavarro chegou. Primeira vitória. E, mano, tá brincando, filho. O que essa cartinha jogou? Essa partida é brincadeira. Temos o adversário na área. Temos ali a Jax. Belezinha. Show de bola. O adversário tá na área. O meu Cannavarro tá pra jogo. O time do meu adversário joga numa 4-3-3. É, olha só. O que é isso, cara? 4-3-3. Temos o adversário na área. No ar, junho, são oito. Querendo, ó. Querendo fazer seus gols. Caraca, velho. Dois contra um ali, ó. Sem chance. Sem chance. Beleza, ó. O Litovski. Beleza, ó. Aqui, ó. Já coloca aqui, ó. Já deixou pra trás. E antes de acabar, vemos que já há movimento de balão. O Gullet. Mano, eu vou tirar o Gullet do time. O Gullet tá com umas partidas que ele não tá rendendo, filho. Ele tá perdendo o contato físico. Ele tá perdendo em tudo, mano. É brincadeira, hein, Gullet. Não consegue pegar uma bola, filho. Ó. Aí o Shimaiko tem que se virar aqui, ó. Beleza? Shimaiko outra vez. Aí foi o que errei. Tá aqui, ó. Roberto Carlos. Gulletovski. Ó. R10 aqui, ó. R10. R10 contra o Zagueiro, filho. Puyol, olha. Tô falando, mano. O Gullet já tá com umas partidas que ele vai na bola e não consegue pegar. Tá aqui, ó. Canavarro. Canavarro aqui de novo. É, filho. Tu passa uma vez. Ele tem que passar de novo. Beleza? Canavarro. Por enquanto, o Zagueiro tá salvando aqui, ó. Beleza? Ó, Shimaiko. É. Rebateu muito próximo do gol. Mas foi uma bola muito forte, filho. Lá. Isso, ó. Show. Ó. Aqui, ó. Isso, meu garotinho. R10. Vai. Puxa pro meio. E dá aquele chute. Beleza. R10. 1 a 1. Tá aí. Belo contra-ataque. Belezinha. Beleza. Vamos ver aqui, ó. 2 contra 1. Beleza, Shimaiko. É isso. Caraca, velho. Todo mundo ali... Ninguém conseguiu tirar essa bola do mestre. Roberto Carlos. O cara vai colocar aqui embaixo. Travarro. Beleza. Tá aí. Shimaiko. Outra vez. Tá aqui, ó. Travarro aqui outra vez. Tirou. Beleza. Caramba, velho. Belezinha. Shimaiko. O que tá pegando esse Shimaiko nessa partida, mano? É brincadeira. Gullit não tá em um bom momento. Então, vamos fazer substituições. Troquei ali o meio campo. É isso. Bora continuar. O time do adversário fez alguma mudança? Acho que tá com o Grisma, né? Ou já tava. Messi. Tá em cima. Opa. Aqui. Lá, Messi. Garotinho. Vai. Lá. É isso, meu jovem. Vamos. Sangue novo. Messi. É isso. Bora pra cima. Isso. Carnaval. Ah. Manda pra frente, filho. Nada de brincar com essa bola aqui. Nada disso. Aqui, ó. Isso. Ha. Rodry, mano. Tá aí. Beleza. 2x1. É. De virada. Show de bola. Vamos. Messi. Messi. E R10. O Samuel Eto'o. Tá aí, filho. Bela virada. Schumacher. Schumacher defendendo muito a zaga. Foi muito bem essa partida. Simplesmente 7 defesas do Peter Schumacher, mano. Simplesmente 7.5. E isso é uma coisa normal do Peter Schumacher. Seu destaque do time. É isso. Fábio Cannaval. Mano. Simplesmente um super zagueiro. Joga demais. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala nos comentários se você foi atrás dele. E é isso. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.